Olá amigos incríveis de um canal Emagrecer com Simplicidade, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo ótimo, né irmão? Tá, tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje, gente, é um almoço de domingo aqui em casa, né? Com a minha família aqui e amigos, eu quero mostrar aqui pra vocês o nosso dia aqui hoje, o nosso almoço, a neguinha aqui preparando um almoço delicioso. Tô iniciando. É isso aí, gente, já deu uma iniciadinha aqui e acompanha aí, gente, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou aqui temperar a carne. O feijão de corda já tá aqui no fogo, com água e sal pra cozinhar. Aí aqui eu vou pegar a tampa pra abafar, pra ferver mais rápido. Tem um feijãozinho tropeiro hoje, né? Lembrando que eu tô no processo de emagrecimento, a minha refeição aqui vai ser diferenciada, né? Aqui eu vou colocar as verduras da carne, cenoura, carocinho e feijão. Cenoura, aí cenoura. Carne de bolhão? É. Carnezinha aqui, gente, alimento de verdade. Dois alhos, metade de um pimentão, um tomate, uma cebola da grande. Bem temperada aí, gente, ó. Pra ficar daquele jeito. E o coentro eu já cortei junto com a cebolinha. Não sei se vocês dão pra perceber aqui a cebolinha. Porque eu guardo tudo junto. O coentro e a cebolinha eu já cortei tudo junto. Aí aqui eu coloco colorau pra dar a cor. E aqui eu vou colocar o sal. Me amorei. É sim, vida. Agora aqui... Que vai dar aquela temperada, né? Já lavei ela com vinagre. Tô aqui dando uma misturada. A cebolinha tem força, viu? Parece não, né? Parece não, mas tem. Parece isso. Agora eu vou colocar aqui. Ele é mais baixinho. Pra não gruta. Fazer um arrozinho, amor, também? É. O arroz tá com dois dentes de alho e metade de uma cebola. E eu vou ralar a cenoura pra fazer o arroz refogado na cenoura. Na cenoura, né, Vidal? Olha aqui como ficou a carne temperadinha. Olha, a gente tá vendo que ficou na cozinha. E aqui eu vou colocar na cozinha. Pra deixar aqui dando... Pegando o gosto, né, amor? Dos temperos. Daquele jeito que tu sempre faz, né? É. Vou tampar aqui. Vou passar um pouquinho pra acelerar. É isso aí, gente. Agora, gente, a neguinha vai ralar aqui a cenoura. Ralar a cenoura. Eu gosto de ralar ele com esse pedaço maior. Né, amor? É. Esse raladorzinho aqui, gente, ajuda bastante, viu? Pra nossa receita. Ajuda. Né, como é que fica, pessoal? Isso aí. Enquanto ela ralar aqui, gente, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, enquanto a neguinha rala aqui a cenoura, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Eu dei um engordadinho um pouquinho. Nem uma engordadinha, nem tanto. Uma inchada, né? Aí eu decidi voltar firme na alimentação forte, na alimentação saudável, com baixo carboidrato, que foi o meu processo de emagrecimento assim, com baixo carboidrato. Aí eu decidi voltar e esses tempos aí eu comecei a me alimentar com muito carboidrato, depois que eu cheguei no meu peso ideal. Aí eu percebi que eu tô dando um engordadinho assim um pouco, né? Vamos se eu for. Aí, gente, pra vocês verem a diferença, né? De quando a pessoa come alimentos de verdade, mais proteínas, em base de origem animal, do que quando come muito carboidrato assim, colocando sempre o prato cheio de carboidrato. Aí dá essa diferença aí. Aí eu decidi aí mudar, comer mais, que nem um prato que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês. Vocês vão ver aí. Vai acompanhando, fica no vídeo até o final, que quando eu for fazer o meu prato, vai ser um prato típico, um prato do jeito pra emagrecer. Se você quer emagrecer e tá interessado, fica aí no vídeo até o final, tá? Que eu vou mostrar como eu vou montar o meu prato. A gente aqui tá fazendo arroz, tá fazendo feijão, mas esses alimentos aí não ajudam muito você a emagrecer. É um alimento de verdade, mas não ajuda a emagrecer. Mas como é um vídeo de dia a dia, de domingo, e eu quero mostrar aqui pra vocês a realidade aqui na nossa casa, que todo mundo aqui come feijão, come arroz, porque é bom, e nem todos aqui estão no processo de emagrecimento, né, gente? A neguinha aqui, ó, saudável, maguinha, né, vida? Ela é magrinha e não tem a tendência de engordar. Como eu tenho, aí eu vou ter que me regrar aí na questão dos carboidratos, na questão desses outros alimentos aí que fazem com que eu engorde, né? Então, fica ligadinho aí, fica ligadinho no vídeo aí, gente, que a gente vai aqui continuar o nosso almoço de hoje, tá bom? Aí a neguinha tá aqui, gente, dando uma mexidinha aqui, que é pra não grudar, que é pra cozinhar só na aguinha das verduras, né, amor? A neguinha não coloquei, ó, vê que solta. É, não colocou água. O segredo é esse, gente, de uma carne saudável, de uma carne bem gostosinha, com aquele gostinho mesmo de carne boa. Não uma carne com gosto de água, né, porque se botar água aqui aí acaba, né, amor, com o tempero da carne, né? Tá vendo aí, gente, eu já aprendi a cozinhar aqui com a Bânia. Vou botar você pra cozinhar, qualquer dia desse. Vou sim, amor. Agora não vale não de ir chamar, pedir minha ajuda, não, tem que fazer. Tá bom. Pra ver como é que sai. É, fica lançado aí o desafio, né, amor? Qualquer dia desse, né, eu faço aqui um almoço, você filmando e eu fazendo, né? É. Sem pedir ajuda, gente. Será que vai dar certo, amor? E se eu botar fogo na cozinha? Aí eu vou ter que correr. É isso aí, gente. É, mas qualquer dia eu vou fazer aí, sim. É mesmo. Aqui, gente, a neguinha já colocou aqui, como eu já falei pra vocês, né, o alho, a cebola, né, amor? Uhum. E ela vai colocar aqui a manteiga, manteiga do leite, tá, gente? Não usem margarinas, pelo amor de Deus. Quer ter saúde, gente, evita aí esses alimentos. Aqui, ó, vai dar aquela refogada legal. Fica aquele cheirinho na casa, né, amor? É, cheirinho bom. Ela já cortou aqui a cenoura, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o arroz. Ela já deu uma lavada aqui no arroz também, gente, ó. O arroz aqui já tá aqui lavado. Arroz é ótimo, gente. É um alimento de verdade, é muito bom. Pena que se você consumir em grande quantidade, né, que nem muita gente é acostumada a comer em grande quantidade, Eu comia uma montanha de arroz e feijão quando eu tava nem aí, né, pra emagrecer. Aí eu comia muito e eu não sabia que eles atrapalhavam, né, porque é muita energia demais pra você ingerir e você acaba que engordando. Por conta do excesso de energia no seu corpo, você não gasta essa energia toda, né, aí você vai engordando. Foi isso que aconteceu comigo. Isso que eu aprendi pra mudar, né, mudar a minha alimentação, reduzir aí e comer mais proteínas e alimentos que dão nutrição e não energia. Pronto? Pronto pessoal, aqui eu vou colocar o arroz, já refogou, vou mexer, pegar um potinho ali. Pra não se queimar, né, vida? Tu é o que mais a vida, cuidado nessas panelas. É, porque eu já me queimei muito, eu sei o que eu já tô falando. Vira a mão um pouquinho pra lá, vou pra gente mostrar aqui. Eu sei bem o que é se queimar numa panela direto. Sabe? Sei, que eu me queimo. Aqui eu lavei o arroz, coloquei. Aqui eu vou... E o sal, colocou já? Vou colocar o sal. É, isso aí. Olha, eu tô te ensinando. Tá me ensinando, né? Você ensina mesmo, né? Quer ensinar, quer ensinar, quer ensinar quem aprendeu. Né? É. É bom você me ensinar mesmo, porque daqui a dia você vai ser o chefe. Uhum. Né? É sim. Eu só tenho que fazer minhas comidas mesmo, minha refeição. Que é rápido, é fácil. Só ia assar uma carninha, assar um ovo. Colocar uma salada. Aqui eu vou colocar a cenoura. Cenourinha aqui, gente, ó. Agora é bonita a cenoura, né? Coloridinha, né? É um laranjinha. Quando eu faço aqui, gente, a gente faz a refeição aqui. Saladinha. O John sempre gosta. Ele sempre quer chamar a atenção das crianças, né? Um prato colorido assim, colocar uma saladinha. Colocar... Aí chama bastante a atenção. Enquanto a neguinha vai dando uma mexidinha aqui nesse arroz, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a carne. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, a carne. Tá vendo aí, gente? Que, ó. Ela tá cozinhando. Nem botou água ainda, não foi, amor? Só é. Tá vendo, gente? A quantidade de água que as verduras soltam. Agora tem que caprichar bem mesmo no tempero. Olha aí. Tá só pegando aí o gostinho dos temperos pra ficar aquela carne gostosa. Aquele guisadinho aqui. Você chega lá nos beijos. Beijos, gente, aqui no Nordeste. É os lábios, viu? Nordeste indo aqui. A gente chama beijos, né, amor? Agora eu vou colocar a água. É beijos, é azureia. Ureia, né? Colocando a água aqui, gente, no arroz. Hum... Daqui a pouco vai ter um almoço delicioso aqui pra gente. Fica no aguardo aí, gente. A comida tá ali, gente, ó. No fogo. A amiguinha tá aqui, ó. Cortando a saladinha. Pra o nosso almoço. Cortando a saladinha, né? É, isso mesmo. Vou cortar aqui em cubinhos a salada. Cortando em cubinhos. Acho mais gostosa. Fica melhor, né? Até pras crianças comerem, fica mais fácil, né? É isso aí, gente. A Vânia vai ficar cortando aqui. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí. Pronto. Gente, pronto, gente. Agora a neguinha vai temperar... O que, mamê? Feijão tropeira. Feijão de corda fazer tropeira. Aqui eu tenho a metade de uma cebola. Menos de uma bandinha de um pimentão. Coloquei um pouquinho de tomate e quente e cebolinha. Dá aquela refogada, né, irmão? É. É pra... É pra... É pra o nosso feijão tropeiro, gente. Uma delícia, viu? É. A Vânia faz aqui, hein? Muito gostoso. É isso aí que dá na farinha, irmão? É. Colocar o feijão agora, irmão? É. Aí, gente, nosso feijão. Feijão verde. É isso aí, gente. Se estão gostando do vídeo, já vai deixando aquele like. Aquele likezão aí pra nós. Se inscreve no canal. Pronto. Se algum de vocês aí não seja inscrito. Quem já é inscrito aí e sempre tá nos acompanhando. Muito obrigado. Todos os domingos, gente, vai ter o almoço aqui da gente, tá? Se a gente não estiver aqui, a gente grava em qualquer outro lugar que a gente esteja, onde a gente vai almoçar. Mas todo domingo aqui vai ter o almoço aí pra gente. Se não der tempo a gente postar no domingo, a gente posta na segunda, mas a gente vai estar sempre postando. Então, vai acompanhando aí, gente, até o final. O que eu vou fazer aqui, meu almoço, aqui do lado de mim, pra dar pra ver. Assim. Isso. Eu vou colocar as farinhas. Farinha. É. É uma delícia, gente. Pena que pra quem quer emagrecer é muito carboidrato. É muita energia demais. Mas é bom demais. No finalzinho de semana não faz mal a ninguém, não. Eu não vou comer hoje porque eu tô focado mesmo. Lá no interior faz com cuscuz, né, amor, também? Você já fez uma vez, não foi? Já. Lá no interior é mais com cuscuz, né? Mais com cuscuz, né? Igual aquele jeito que eu fiz lá na casa da Vânia, né? Daquele feijão com bacalhau. Se você... Só que ela colocou o bacalhau, né? É. Quer dizer, você, né? Foi. Eu coloquei o bacalhau lá, né? Que a gente... Era semana santa, né? Era tempo de comer peixe. Aí a gente fez lá com bacalhau. Mas foi uma delícia, viu, gente? Vocês viram aí, né? Quem é inscrito da Vânia que chegou aqui no nosso canal. Muito obrigado. Acompanharam lá. Prontinho. Prontinho. Olha, gente, como tá lindo. Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. Bom, pessoal. Aqui a carne já tá pronta. Já cozinhou. Já tirei da pressão. Deixei 25 minutos. Ficou bem molinha. Aí agora eu vou colocar a abóbora. Já tá lavada a abóbora. Lavei. Uma delícia aqui a abóbora. Eu vou deixar mais 10 minutinhos aqui sem pressão pra cozinhar a abóbora na carne. Uma delícia, pessoal. A abóbora na carne. Tá mais gostosa ainda na galinha. É. Mas essa daqui é de boi, mas é muito delicioso. Aí, como a nossa carne ficou. E aqui, gente, eu coloquei aqui alguns ovos pra cozinhar aqui nessa panela, nesse cuscuseira. Pra fazer, que vai ser a minha refeição também, os ovos aqui cozinhados. Aqui eu vou agafar. Daqui a pouco a gente mostra, gente, pra vocês. Bom, gente, vou apresentar aqui pra vocês as nossas visitas aqui que chegou aqui agora, o meu irmão. Vou mostrar aí pra vocês, né? Aqui, gente, olha que povo lindo aqui, o pessoal. O Ariane. O Ariane é muito não, mano. Não, não, não. Isso aqui é o Ariane, gente. O Ariane é meu irmão aqui, ó. A gente se considera aí desde pequeno, né, Ariane? Cresceu junto. A gente cresceu junto, é amigo, desde a infância. Desde aqui, do tamanho do John e da Emily. Aqui é a filha dele, a Emily. O John, né, que você conhece. Oi. Aqui é a Giovanna, gente. A esposa do Ariane. Minha cunhada. Tá gestante, né? Já, já vem mais um bebezinho aí. E aquele dali, gente, é o Gui. Ô, Gui. Dá um tchauzinho. É o Gui, é o amiguinho do John aqui. Ele fica com a mãe dele na casa, quando a gente vai trabalhar na casa da mãe dele. É o amiguinho aí do John. É isso aí, gente. A gente daqui a pouco vai almoçar aqui agora. Eles chegaram, já estão aqui. Tá meio um pouco nublado aqui. Meio chuvoso. Inverso, né, gente? Aqui aí, é assim. Gente, tudo pronto aqui agora. A neguinha já tá colocando aqui a das crianças, né, do John. O John precisa comer arroz, feijão, que é pra ter energia pra brincar, né, John? É. Carboidratos. Carboidratos. É. Tá em fase de crescimento. Aqui, ó. Carninho, molhinho, né, vidão? Comi abóbora e lixo. Tem um ovinho aqui, gente. O John adora. Vai colocar um ovinho pra ele, não? Vou colocar um ovinho. Olha, gente. Que delícia. Tá vendo, gente? Hum... Tem um suquinho aqui, gente. Temos visita, né? Aí todo o pessoal aqui come. Tem um suquinho. O pessoal gosta, né? Aqui, gente, não é porque eu tô em processo de emagrecimento que todo mundo vai entrar, né? Aqui a gente tem todos os alimentos, todos os alimentos bons de verdade. Mas, se sua família tem aí. Bom, gente, agora eu vou me servir aqui, né? Gente, como eu tô ficando meu gordinho, né? Meu enxadinho. A minha alimentação vai ser diferenciada. Eu não vou colocar carboidratos. Eu vou colocar aqui uma refeição própria pra emagrecer com baixo carboidrato pra que eu não engorde, né? Então, vamos lá, pessoal. Vou ensinar vocês aqui a montar o seu prato. Olha, primeiro, gente, foque na sua fonte de nutrição. Primeiro, na sua fonte de nutrição. Que é isso aqui, ó. Que vai lhe ajudar a emagrecer e a matar a sua fome. Uma carninha, uma abobrinha aqui. Ó. E um molhinho. Que é uma delícia, né? Carne, gente, mesmo que esteja gorda, não faz mal. Tá? Eu quero emagrecer, gente, que eu tô engordando. Meu Deus, não posso não. Aqui, ó. Um ovinho aqui. Coloca aqui. Olha aí, tá vendo, gente? Não precisa ser sofrido. Não é porque as pessoas na sua casa estão aí, não estão precisando emagrecer. Não estão no foco que você vai comer igual, né? Mas você tem que focar no seu objetivo. Uma saladinha aqui, ó. Como eu sempre recomendo, como acompanhamento. A salada, gente, é acompanhamento. É um carboidrato com baixo índice glicêmico. Tá vendo aí, pessoal? A minha refeição aqui, gente, vai ser essa. Não precisa ser pouco. Você come a quantidade que lhe sustenta. Come aí até você ficar saciado. Esse daqui eu não vou querer, porque o feijão eleva muito a glicose. O arroz também não. Deixa pra quando eu estiver magrinho, né? Você aí que quer emagrecer, faz assim também. Olha aí, gente. A delícia aqui não tá o meu prato. Não tá ótimo, Giovanna? Tá muito bom. A câmera cinematográfica aqui é a Giovanna hoje, gente. Aqui, tá vendo a delícia? O suquinho também não. Tô no propósito de emagrecer. E é isso aí, gente. Agora vamos almoçar, né? Já serviu aqui as crianças, o pessoal que vai se servir. E a gente vai aqui fazer aquele almoço delicioso, nutritivo, com alimentos de verdade. É isso aí, pessoal. O pessoal já tá aqui se servindo, ó. Tá bonzinho, hein, Giovanna? E aí, seu aliô? E aí? Eu vou me servir aqui agora. O prato aqui não é muito meu forte, não. Eu sou acostumado a trabalhar na construção civil. Um serviço pesado. É no capacete de construção, né? Mas já que aqui não tem, vou tentar organizar no prato mesmo. Mas, gente, aí você faz aquela montanha aí... Pode agitear aqui devagarinho. É isso aí, Rian. Capricha aí. Já que não tem o capacete, que eu tô trabalhando hoje, tô de foga, que é domingo. É sim. Vamos agitear aqui. Capricha aí, é isso. Isso aí, gente. Tamo todos se servindo aqui, ó. Já colocou o das crianças. O neguinho vai colocar o dela também. A buchudinha ali já colocou também. Vamos lá. O meu já tá aqui, gente, servido. Como vocês viram aí, né? Olha só. Não é preciso sofrimento, gente. Não é preciso sofrer. Não é preciso você comer só salada pra emagrecer. Você pode sim comer aqui, ó. Carne, ovo. Olha que delícia. Um prato desse aqui, gente, ninguém sofre não pra comer, não. Eu mesmo como, ó. Feliz. Como pra você ficar feliz, se sentir bem. Ó, tá neguinho aqui, ó. Você viu o almoço merecido, né, amor? Trabalhou muito cozinhando aí. Trabalhei. Puxa aí, gente. Ó, quem tá com saúde, ó. Como assim, ó. Uma dieta saudável com mais carboidrato, né? Quem não tem tendência de engordar, né? Quem tem uma genética boa aí. Desde que coma alimentos de verdade. Não coma aí substâncias comestíveis, né? Olha, gente, que almoço delicioso. Bonito demais, meu irmão. A gente já é mágoa com natureza, a gente come o que vem na frente. É, sim. Olha aí, gente, ó. Coisa linda aqui as crianças comendo. Tá bonzinho aí, Emile? Tá gostoso? Tá muito gostoso. E John, tá bom? Uhum. Aqui, gente, tá Geovana também. O Erinha aqui, ó. Todo mundo aqui se alimentando pra ficar forte, que é pra crescer, né? E eu vou comer... É, sim. E eu vou comer aqui também, gente. Vou comer que eu também sofri de Deus, né? Espero que vocês gostem aí, tá, gente, do vídeo. Já vai deixando aquele like pra não esquecer, né? Um abraço pra vocês e daqui a pouco a gente volta. É isso aí, gente. Depois de todo mundo com bucho cheio, graças a Deus. Estão com bucho cheio aí, gente? Eu cheio a coelha. Também é uma pratada da cara, não encheu o bucho, tá rindo, né? É isso aí, gente. Graças a Deus. Estamos aqui alimentados. Graças a meu bom Deus, né? Estamos bem. E deixa aqui nos comentários, gente. Se é sofrido emagrecer. Se você comer dessa forma, é sofrido emagrecer. Eu acho que não. Pra mim, não foi sofrido. Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Até o nosso próximo almoço de domingo. Ou mais vídeos que vêm por aí, né? E fiquem todos com Deus, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho aí, gente. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau. Tchau.